A unemployed Apesar e que eu aceitei O que você acordou Assim, Waterbaix O que você acordou? A culpa não chegou A culpa não chegou A culpa não chegou ふ�かわ, bella! Arif! Cura! 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 sola pra surpresa! Girar! Seis! 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 Alguém! Alguém! Girar! Alguém! 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 Girar! Alguém! 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 Vem! Fala, fala! 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 Aponta! Aponta! Volta! Fala! Fala! Agora! Liga na casa e na camara e no atiça que estou sempre Puxa, puxa! Tem uma parte melhor na hora Não sai primplástica de vidas e de viva a zoa A minha filha, a minha filha Isso mesmo! Mais um! Um minuto, um minuto e um minuto. É o que eu vou passar Gira Gira Não, não Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem